Música Autoridades do Judiciário, do Legislativo, celebridades e outros profissionais participaram da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Criada em 1970, a medalha faz uma homenagem aos profissionais que se destacam na carreira, servindo de exemplo para a sociedade. É uma forma de a Justiça do Trabalho e, em particular, o Tribunal Superior do Trabalho manifestar o justo reconhecimento pelos serviços prestados à República por parte de muitas personalidades. A comenda é entregue em seis graus. Grão colar, grã cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro. A importância das pessoas, ela pode se revelar de diferentes formas. Cada um, ocupando o seu cargo, ele desempenha um papel que nós consideramos que contribuiu para o desenvolvimento da sociedade de alguma forma e, por isso, nós consideramos todos os nossos agraciados pessoas muito especiais e muito importantes. Este ano, no total, foram 38 os homenageados com a Ordem do Mérito. Isso vai ser um momento realmente inesquecível na minha vida, porque, é claro, eu já recebi muitas homenagens, sempre me emocionei, mas essa é justamente pelo trabalho. Então, é sinal que teve alguma representatividade. São 60 anos de carreira, de trabalho. E se é relacionado com o trabalho, eu fico mais feliz ainda, faço agora, nesse próximo mês, 21 anos de serviços prestados ao São Paulo Futebol Clube. Eu acho que retrata muito bem o que é essa homenagem de hoje. Temos tido aqui no TST conselheiros, homens e mulheres experientes, que têm orientado a modernização da legislação trabalhista no que tange aos temas esportivos. Então, para mim, é uma honra receber a homenagem e eu fico feliz, porque é o laço mais próximo que teremos com esse tribunal que tem ajudado tanto a modernizar a legislação no Brasil. O evento agracia também instituições civis e militares de destaque. Este ano, foi a vez do Clube do Choro de Brasília. Esse é um reconhecimento histórico das virtudes da alma brasileira. O que seria da humanidade sem a justiça, sem a produção, sem o trabalho e sem a cultura.